E agora vamos dar, fazer aquela viagem, né? Vamos direto para os estúdios da CBN Campo Grande, emissora que faz parte do grupo RCN, onde está, por exemplo, eu sempre converso com ela, a jornalista mais sorridente da capital morena, Glória Maria. Glória, a notícia é boa, né? A cesta básica caiu 0,49%, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Caiu um pouquinho, mas pelo menos caiu. Aqui em Campo Grande, o custo médio da cesta básica teve essa queda aí de 0,49%, de acordo com a pesquisa feita pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Em junho, o tempo médio necessário para comprar os produtos da cesta foi de 127 horas e 32 minutos. Já em junho de 2021, a jornada necessária era de 111 horas e 30 minutos. Entre os produtos que tiveram alta no preço está o leite integral, com aumento de 13%. Em apenas um mês, o valor do leite superou o valor da inflação de um ano. A capital sumatogrossense ainda teve a maior elevação nacional no preço da manteiga, aumento de 5,69%. Em contrapartida, a batata teve uma redução expressiva no valor, com queda de 20%. A cesta básica fechou o mês de julho, custando R$ 702,65. O DIEESE ainda informou, Israel, que para uma família de quatro pessoas se manter normalmente, seria necessário um salário de R$ 6.527,67. Valor esse cinco vezes maior que o valor do salário mínimo atual.